Olá a todos, eu sou a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou dar um exemplo de cronograma e também algumas dicas de como vocês podem estar se organizando para estudar para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva-se, deixe o like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E se você está se preparando para esse concurso, eu tenho as minhas apostilas, uma do resumo dos cadernos do currículo da cidade e cadernos orientadores didáticos, valor 20 reais, que é o módulo 2, e o outro é o resumo do módulo 1 e 3, com as legislações, documentos institucionais da Prefeitura, mas todos os autores do PEIF, valor também 20 reais, essas apostilas são digitais, em PDF, eu mando por WhatsApp ou por e-mail, forma de pagamento, PIX ou depósito bancário, vai ficar o primeiro comentário fixo desse vídeo, o link do WhatsApp do grupo para compra e também o telefone do WhatsApp para contato direto, lembrando que o telefone do WhatsApp para contato direto é apenas para compra das apostilas, certo? Das apostilas, cada uma 20 reais, as duas ficam 40 reais, certo? Lembrando que são apostilas que eu estou estudando há mais de um ano e para esse concurso, então são os meus próprios resumos, aí você encontra toda a legislação, todos os autores, então é uma apostila bem completa, só não tem a parte de língua portuguesa, mas o resto da apostila tem tudo, tá gente? É uma apostila bem chuta, tá? Só com os pontos principais de cada tema, então fica complicado estar estudando uma apostila com 4 mil páginas, não dá, também tem muitas pessoas que estão vendendo apostila, fazendo material, fazendo vídeo-aula, mas nem conhece a prefeitura de São Paulo direito, não está nem estudando para esse concurso, né? Como dizia que ele está, primeiro você sentar para estudar para depois se levantar para ensinar, né? Então, essa apostila aqui, essas apostilas que eu elaborei, elas são baseadas em estudos, meus próprios estudos, não são coisas aleatórias pegadas assim à solta, então é muito importante a qualidade dos materiais que vocês estão estudando e é um valor assim bem acessível, cada uma 20 reais. E também se vocês estão procurando um curso online, eu tenho praticado IBK cursos, que inclusive agora eu sou professora também do IBK, valor 400 reais, pode dividir no cartão em 12 vezes, vai ficar também no primeiro comentário desse vídeo o link para compra, tá? Que é no sistema Hotmart. Lá no curso está abrangendo todo o conteúdo digital e também lá, a partir da semana já está subindo lá na plataforma, vocês vão encontrar as minhas aulas na parte de educação infantil, certo? Agora vamos lá para a tela que eu vou mostrar alguns exemplos assim para vocês começarem a se organizar para os estudos e também um cronograma. Vamos lá? Então, o primeiro passo é por onde começar? Primeiro, vocês têm que organizar o material de estudo de vocês. A primeira coisa mais importante, inclusive até comentei na live de análise do edital, é que vocês leiam todo o edital, gente. É preciso que vocês leiam. Tem gente que fica mandando nos grupos, né? Ah, me passa o link da FGV para me inscrever. Gente, joga lá no Google FGV Concursos. Eu já alertei aqui no canal, tá? Que tem um golpe aí rodando no WhatsApp de pessoas que estão mandando um link que é da FGV, você gera um boleto paga, mas na verdade você não pagou o concurso. É um golpe, isso é sério. Eu tô falando sério, gente. Já alertei naquele vídeo lá no passo a passo de inscrição e também falando da cota afrodescendente, procura no Google. Não vai em links de grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, vai no Google. E antes de você fazer a inscrição, abaixa o edital. Leia ele todo, gente. Leia. É muito importante as regras desse jogo. Você, sabendo as regras do jogo que você vai jogar, é 50% de chance de vocês passarem no concurso. E vocês têm que ter o edital na ponta da língua e sempre revisitá-lo, relê-lo, até o dia da sua posse na Prefeitura de São Paulo. Então, porque tá tudo lá. Não só a inscrição e a prova, mas depois o que vai acontecer. As outras, você tá postando concurso, questão de problema de posse, questão de exame médico, você vai ter, você vai ter, enfim, impedimentos. Tudo tá lá. Então, até a data da sua posse, você sempre tem que estar lendo e revisitando esse edital. E, principalmente, tente imprimir a bibliografia, que são as últimas páginas, né? Fiz as contas. Inclusive, no grupo do Telegram, tem, tá? No cargo de PF, depois, quando eu tiver um tempo que tá difícil, eu vou ver se eu faço pro cargo de fundamental 2 e médio, que eu fiz verticalizado só aos conteúdos da bibliografia. E tenta imprimir eles, ou então, guarde no seu celular, no seu computador, numa pasta certinho. Sempre vai revisitando também a bibliografia. Leia tudo o que vai cair. Vocês têm que saber o que vai cair, pra vocês não estudarem coisa que não vai cair, gente. Porque você vai estar perdendo o seu tempo, certo? Outra questão importante é separar os seus materiais de estudo. Então, se for materiais físicos, como a apostila física, que muita gente gosta, embora eu deteste, eu deteste imprimir folha, ficar juntando folha. A era digital, gente. Celular, tablet, computador, você leva pra qualquer lugar, estuda. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Mas tem gente que ainda prefere, né? Então, se for material físico, separa as suas apostilas, seus cadernos, seus livros. Se for digital, faz uma paixinha no seu computador, no seu celular, com os seus PDFs, com as suas videoaulas salvas, com os seus áudios, enfim. Se você faz cursinho online, deixa a sua salva no nábulo de favoritos do seu navegador, o seu curso. Ou no celular também dá pra fazer isso. Então, organize os seus materiais de estudo. Pega um caderno novo, não pega um caderno que já tá todo riscado, cheio de coisa escrita. Pega um caderno só pra escrever. Ou então, se você faz digital, monta a sua pastinha no seu computador, tudo certinho. Mas se organize nisso, tá? Outro ponto importante é organizar a sua agenda de estudo. Então, você precisa saber quantas horas na semana você tem disponível pra estar estudando e se você pode cumprir ele, tá? Não adianta nada você falar, ah, eu vou estudar 8 horas por dia. Ninguém consegue estudar 8 horas por dia assim. É muito difícil. E mesmo que, sei lá, você esteja desempregado, esteja todo esse tempo, tem outras demandas da sua vida. Você tem que ver se você realmente vai cumprir. O ponto mais importante aqui não é a quantidade, mas sim a qualidade. Não adianta nada você ficar 8, 10 horas na frente do computador, ir estudando e não absorver nem uma hora. É mais fácil você estudar uma hora, ou duas horas absorvendo tudo e aprendendo bem, fixando, do que ficar 10 horas e tudo que você viu voar depois da sua mente. Então, a qualidade é mais importante do que quantidade. E separe um horário que você conseguirá cumprir, que você não vai ficar toda hora interrompendo e saindo de um lado pro outro. Eu aconselho, pra estudar, pra esse concurso, você estude pelo menos todos os dias, tá? De domingo a domingo, de duas, pelo menos duas, três horas por dia, tá? Ah, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho o dia inteiro. Tudo bem, mas por exemplo, quem é da ser conveniável? Não tem hora de almoço? Almoço, almoço e 15 minutos, almoço e vai no banheiro 15 minutos, depois 45 minutos, vai estudar. Vai estudar, não vai dormir, não vai ficar de sábado, não vai ficar de papo com as amigas, vai estudar. Aí depois que você chegar em casa, você só tem, por exemplo, duas horas e 15 minutos pra estudar. Ah, mas eu tenho que cuidar de família, de marido, de esposa. Então, marido e esposa não é criança, né? Tem perna, tem mão, né? Pode fazer as coisas sozinho também, te ajudar, né? E também, tem que você ficar em redes sociais, tem que você ficar em Netflix, vai ir lá na novela. Se você for calcular bem, enxugando, sobra assim, pelo menos duas horas por dia, você tem sim pra estudar. Tava um pouquinho mais tarde, uma hora, acorda uma hora mais cedo. Infelizmente, assim, quando o edital está aberto, tem que fazer sacrifícios. Acabou novela, acabou Netflix, acabou balada, eu adoro sair pra balada, adoro dançar. Eu não vou, até janeiro, acabou balada pra mim. Não tem balada, não tem passeio, não tem shopping. É foco total no concurso. Se você não tiver foco total no concurso, nem adianta você perder o seu tempo em fazer esse concurso. Você só perdeu o seu tempo, vou ser honesta com você. Vai perder esse tempo. Esse concurso vai ser muito concorrido, tem muita coisa pra estudar, tem várias etapas. Então, não será fácil. Mas é o que eu tô te falando aqui. Não precisa também, ah, estudar 10 horas por dia, não trabalhar mais, não é nada disso, gente. Não cuidar da sua casa, não é nada disso. Mas essas coisas, vamos dizer, supérfias, você tem que sacrificá-las em prol dos seus estudos. Principalmente aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro, tem casa, marido, filho. Então, o tempo é mais enxuto ainda, né? E outro ponto importante, que é a dica primordial pra você dar de conta desses mais 150 instintos desse edital tão extenso, é como fazer a relação de temas. Então, vamos lá. Tente estudar um pouco por dia algum tema de cada um dos três módulos. Lembrando que se você zerar algum dos três módulos, já estará eliminado. Então, ó, eu tirei aqui do edital. A prova são 60 questões divididas em três módulos. Cada módulo divide questões. Então, se você zerar algum módulo aqui, você automaticamente já está eliminado do concurso, tá? Então, é importante que todos os dias vocês estudam algum tema de cada módulo, tá? Ou pelo menos dois módulos por dia. Mas não faça isso de, ah, eu vou estudar tudo do módulo um, pra depois pro módulo dois, depois pro módulo três. Não, você vai se perder. Você não vai revisar. Quando você chegar no próximo módulo, você já esqueceu tudo que você viu no módulo anterior. Não faça isso. O que você vai fazer? Casar os temas. Então, por exemplo, tente relacionar os temas. Casar. Um dia, por exemplo, eu vou tirar pra estudar educação especial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguma lei ou nacional ou municipal do módulo um. Depois, no módulo dois, eu vou pegar algum caderno do currículo orientador da modalidade da educação especial pra estudar. E, por fim, no módulo três, eu vou pegar algum autor relacionado à educação especial. Pronto, ó, eu estudei os três módulos no dia, casando o mesmo tema, que é a educação especial. Então, quando eu for ver a legislação, ver os autores e ver os cadernos dos documentos orientadores, vocês vão ver que uma coisa tá casando com a outra. Os cadernos orientadores, eles são baseados nas legislações do documento institucional da prefeitura e também nos autores que estão na bibliografia do currículo. Então, vai tá tudo casado ali. O tema e você não vai se perder e vai tá estudando os três módulos, certo? Outra coisa muito importante que tem gente que já faz um mês que saiu o edital, ainda tá nessa questão. Ah, essa prova é só pra educação infantil. Tem gente que veio comprar apostila comigo. Ah, eu quero a apostila só da educação infantil. Ah, eu quero a apostila só do Fundamental 1. Já tem vários vídeos no canal, praticamente todos os vídeos aqui, que falam do PEIF. Eu explico o que é o cargo de PEIF. Tem no site da prefeitura de São Paulo, gente, assim, o cargo de PEIF é professor de educação infantil, pré-escola, crianças de 4 a 5 anos, que é a ZMEIS, aqui na cidade de São Paulo. Fundamental 1, né, que do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, né, que é a ZMEFs. E também a EJA, os anos iniciais do ensino fundamental. Vê lá na bibliografia do edital, tem conteúdos dos 3 segmentos, então você tem que estudar tudo, não são provas separadas, gente. Não tem nada disso no edital. Você só vai escolher onde você vai trabalhar, se é educação infantil, Fundamental 1, ou a EJA, quando você passar o concurso e for atribuir escola. Na prova, vai ter que estudar tudo. Então, não negligencie os conteúdos de Fundamental 1 e EJA dessa bibliografia. Vocês precisam estudar, tá, gente? Também não negligencie a língua portuguesa, que está no módulo 1, que são 10 questões, tá? Lembrando que eu ainda também não entendi muito bem como será essa língua portuguesa, se é só interpretação de texto ou se eles vão jogar alguma coisa de gramática ou citasse. Eu acredito que não. Mas, por vindo às dúvidas, pelo menos na reta final, tente ver o português aprofundado da FGV, tá? Não negligencie também a parte de informática, lembrando que informática não vai cair em pacote office, hardware, tem um monte de cursinho que está orientando tudo errado, não é nada disso. É aquela bibliografia que já está lá no edital para você estudar, como a revista do magistério, o currículo das tecnologias da aprendizagem da prefeitura, tá? Então, é nessa questão e você não pode negligenciar. Inclusive, essa questão de informática, das aprendizagens, das tecnologias, pode ser muito bem o tema até mesmo das discursivas. Outra coisa que também vocês não podem desconsiderar nos seus estudos é as questões discursivas. Sempre treine questões discursivas. Não vá para a prova sem ter treinado ou ter tido noção nenhuma de questões discursivas, tá, gente? Outro ponto importante é começar por aquilo que você tem mais dificuldade ou menos vivência. Então, por exemplo, ah, eu sou professora na centro, estou dando aula em educação infantil. Então, eu vou começar a estudar o quê? O ensino fundamental é a EJA, que é onde eu não tenho experiência, eu não tenho vivência. Ou então, ah, eu trabalho na rede particular, eu trabalho no estado, eu trabalho em outra prefeitura, estou até vindo de outro estado, eu não conheço nada da rede municipal de São Paulo. Então, eu vou começar estudando pelos documentos institucionais da prefeitura, legislações municipais e o currículo da cidade para mim conhecer a rede. Conhecer a rede é a chave para essa prova e também para a prova prática lá na frente. Outro ponto importante também dessa prova é não deixe de fazer os seus próprios resumos, revisar e fazer as questões. Então, não basta, por exemplo, só ficar lendo o PDF, por causa das minhas apostilas, ou até se você tiver o cursinho, ficar assistindo o vídeo-aula. Mas não fazer os seus próprios resumos, pode ser descritivos, ou então mapas mentais, ou vocês podem também fazer flashcards. Eu uso o aplicativo Anco, que eu já comentei aqui no canal com vocês. Também vocês podem fazer o flashcard em cartões de papel mesmo com a pergunta e a resposta atrás. Isso, você já vai estar fazendo questões, também montando suas próprias questões, porque muitos temas aqui nunca caem em provas. Então, é importante vocês revisarem a partir do seu material que você mesmo construiu, que serão os seus resumos ou até mesmo questões, tá? É muito importante, porque se você for revisar lendo os PDF, apostilha, fio, vídeo-aula, tudo de novo, você vai perder muito tempo. A revisão é você ver uma partezinha, assim, para você poder dar um clarão na sua mente e lembrar do todo o que você viu. Isso é a revisão, tá, gente? Então, faça seus próprios materiais e faça bastante questões. Tem alguns temas que tem bastante questões que vocês acham fácil na internet. Também tem, de legislação, vai ficar na descrição do vídeo, o link para a compra da apostila C, questões de legislação lá do IBK Cursos. Então, é uma apostila que você vai encontrar no lugar só. Todas as questões de legislação vai facilitar a sua vida também. Então, é muito importante também fazer questões para você saber como está o seu conhecimento. e você se testar. Por exemplo, ah, eu fui muito bem em LDB, mas as questões de diretrizes curriculares da educação infantil, eu fui muito mal. Então, onde que você vai voltar na teoria para estudar? Vai ser LDB ou as diretrizes curriculares da educação infantil? Qual que você está errando mais? As diretrizes? Então, você vai voltar lá nas diretrizes e estudar novamente, não naquilo que você está bem, certo, gente? Outra questão importante e primordial aqui, não perca seu tempo nesse momento com a prova prática, pois só vai ter prova prática se você passar na prova objetiva e discursiva. Então, muita gente que fica, é, ai, é o plano de aula, como é que eu faço plano de aula? Veio pessoas de plano de aula, esquece, plano de aula, esquece. Até 15 de janeiro, o seu objetivo é a prova objetiva e discursiva. Porque se você não passar aqui, você não vai para a prova prática depois, tá? Então, vamos por etapas, tá, gente? E aqui, eu separei para vocês, dando uma observada na bibliografia, os principais temas que mais tem legislações, autores, documentos institucionais, cobrados nessa bibliografia. Então, os principais temas, o coração aqui dessa bibliografia, desse edital, é, primeiro, o tema da educação e suas tecnologias, os usos das tecnologias, né, na forma que está caindo a informática. Também, outro tema que tem bastante legislações e documentos é a educação especial, a educação infantil, a língua portuguesa, no caso da afabetização e letramento, né, do cargo de PEIF, as questões ético-raciais e a formação e o perfil profissional, do perfil do professor, certo? Então, é os temas principais que mais tem conteúdos na bibliografia. Então, é um visual aqui para você dar atenção, que vai ser as questões que mais vão cair nessa prova, provavelmente serão os temas da discursiva, e mais para frente, não pensando agora, mas mais para frente, talvez também para a prova prática, certo? É, daí aqui eu vou deixar o exemplo, eu vou deixar o link para download, está na descrição do vídeo, porém, eu fiz aqui só como um exemplo de duas semanas, por quê? Isso dá muito trabalho para fazer, são 150 itens, então eu tinha até feito lá um pré-edital em março, eu acho que eu já fiz para Fido também, já fiz para Morato, gratuito, deixei o link e tudo, mas dessa vez aqui não vai dar não, gente. Eu tentei começar a fazer e dar muito trabalho, porque é uma bibliografia muito extensa, e eu estou fazendo, organizando assim, casando os temas, como eu falei, a educação especial, legislação no módulo 1, caderno do currículo no módulo 2, autores no módulo 3, então eu estou casando os temas, tá? Então, é bem mais complicado, não é um cronograma qualquer. Então, eu só fiz para duas semanas, tá? Aí depois, eu deixei aqui as colunas para você preencher, e você também pode adicionar mais colunas em formato Word, tá? Aí você vai fazendo o seu próprio. Caso vocês tenham interesse que eu faça um cronograma para vocês completo, para estudar até janeiro, eu faço, porém, infelizmente, não será gratuito, porque como eu falei, dá muito trabalho, além que eu estou tendo problema com as minhas apostilas, que estão sendo pirateadas, vendidas sem autorização, compartilhadas sem autorização, então, eu estou tendo muito prejuízo, né? Infelizmente, né? E não é novidade, só está acontecendo desde as outras apostilas dos outros concursos, quase ninguém aqui doa ou ajuda aqui o canal, o canal não é monetizado, como eu falei aqui diversas vezes para vocês, então, eu preciso também arrecadar fundos para manter o canal, né? E isso aqui dá muito trabalho, eu sei que até isso também vai ser arqueado depois, vai ser pirateado, né? Ou compartilhado por aí. Infelizmente, as pessoas, elas não respeitam o trabalho do outro, elas querem sair na vantagem, se não trabalha alheio, e já estou vendo por alto que desse concurso vai ter, provavelmente, mais de 6 mil inscritos, mas quem vai estar estudando, vai estar empenhado mesmo, não vai ser nem 5%, porque a maioria quer ganhar vantagem é vender material e nem faz as pessoas materiais, pega dos outros, gente que quer ficar discutindo política nos grupos, discutindo outros assuntos, é um 5% que eu estou vendo, assim, por todo, no geral, que realmente está se importando, está se empenhando nesse concurso, então, eu quero que você que esteja assistindo, seja um desses 5%, né? Porque lembrando que só vai pelas contas, tem um pouco mais de 5 mil classificados no final das contas, né? Então, agora, vamos lá para o cronograma que eu montei. Então, vamos lá. É um cronograma de duas semanas, tá? Vou deixar na descrição para dar o olho, já que tem o resto aqui para vocês preencherem, e você fazer o seu próprio. Se vocês quiserem, deixem nos comentários aqui desse vídeo, nos comentários desse vídeo, não é no WhatsApp, não, nos comentários desse vídeo, se vocês querem que eu faça o cronograma completo até janeiro. Se sim, eu vou fazer, porém, ele será pago o valor simbólico de 5 reais, beleza? Se vocês quiserem, comente aqui. Se não, tudo bem, vai ficar o link para dar o hoje desse, e vai ficar aqui as duas primeiras semanas, depois vocês podem editar e dar continuidade de acordo com as suas necessidades. Certo? Daí, aqui, o que eu vou mostrar aqui de exemplo aqui para vocês. Então, começando na segunda-feira do dia 26 de setembro. O módulo 1, uma hora. Aqui, eu vou estudar o tema da educação especial. Então, aqui, eu coloquei a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, e também a diretriz da educação especial de 2001. Aí, depois, na próxima hora, você vai estudar o módulo 2, o currículo da cidade, educação especial, língua brasileira de sinais. E, a última hora, o livro da Tereza Mantuan, Caminhos Pedagógicos da Educação Inclusiva. Então, aqui, eu fiz um cronograma para estudos de 3 horas. Se você não tem 3 horas, tem 2, não tem problema. Daí, você faz aí os seus ajustes necessários, tá? Daí, outro exemplo. No dia seguinte, antes de começar a estudar, eu vou rever o que eu vi no dia anterior, para não me esquecer rapidinho. E, depois, eu vou no módulo 1. E, lembra que rever é a partir dos seus próprios resumos. Não é ler os PDF e o vídeo-aula de novo, não. E, daí, no módulo 1, eu vou para a educação infantil. Então, eu vou pegar uma legislação. No caso, que é a diretriz curriculares da educação infantil. Daí, depois, na próxima hora, módulo 2, vou ver a primeira parte do currículo da educação infantil. E, no módulo 3, na última hora, o livro da Maria Carmen Barbosa e da Sueli Amaral Melo, documentação pedagógica. Daí, depois, na quarta-feira, eu volto lá para a educação especial. Aí, depois, na quinta, educação infantil. Daí, na sexta-feira, eu volto para a educação especial. Tem mais leis aqui. Agora, municipais. Daí, no módulo 2, eu vou ver o caderno orientador de línguas sinais e língua portuguesa para surdos. Aí, depois, no sábado, volto lá para a educação infantil. No caso, agora, de legislação, eu vou ver as direitas curriculares nacionais gerais. No módulo 3, eu vou ver o orientador normativo de resíduos de educação infantil. E, também, o livro das alejandras, né? Que é a construção e construtividade. E, no domingo... Ah, eu tenho que estudar domingo? Sim! Esquece futebol, esquece passeio, esquece churrasco. Domingo, também, tem que estudar, tá? Com edital aberto. E três horas, também, ou pelo menos duas horas. Então, o que você vai fazer no domingo? Revisão da semana, vai com seus resumos, fazer mapas mentais, fazer questões, fazer simulados. Depois, você vai tirar uma hora para estudar a língua portuguesa, tá? Não esqueça da língua portuguesa. E, depois, uma hora de treino de questões discursivas. Daí, você tenta montar as suas próprias questões. Ou, então, vê. Tem vários vídeos aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist. Acho que tem 11 ou 12 vídeos só com questões assertativas, exclusivas, né? Aqui no canal. Pode pegar os temas lá, também, desses vídeos, para fazer, para fazer a sua própria resposta. E, em breve, terá mais vídeos com questões discursivas aqui no canal. Certo? Então, continue acompanhando aqui. Daí, na próxima semana, né? De 3 de outubro, eu fecho aqui a educação especial. Aí, depois, eu já vou começar a ver a questão étnico-racial. No módulo 1, a lei de 2003, né? Da história cultural brasileira. No módulo 2, eu vou ver o currículo da cidade de povos indígenas. E, no módulo 3, na última hora, o livro do Silvio Almeida e da racismo estrutural. Aí, depois, na quarta-feira, eu vou começar a estudar o tema da EJA. Daí, aqui, eu vou vir aqui para a DCN da EJA, de 2021. Aí, no módulo 2, o currículo da cidade, parte introdutória da EJA, língua portuguesa. Depois, eu vou para o módulo 3, para os retratos da EJA, história e relatos na prática. E assim por diante. Então, casando os temas. Daí, quinta-feira, com as questões sétimo-raciais. Daí, na sexta-feira, eu volto para a EJA. sábado, eu vou tratar do tema, também um tema muito importante aqui, desse edital, que é as questões de prevenção do abuso contra as crianças e maus-tratos. Então, no módulo 1, eu vou estudar o ECA e também a Malem Municipal aqui, que fala sobre os casos de quando tem que caminhar para o Conselho Tutelar. E, no módulo 3, eu vou ler o documento institucional da Prefeitura, conhecer para proteger, enfrentando a violência contra bebês, crianças e adolescentes. Certo? Então, um dia só, eu já caso todo esse tema aqui da questão de combate ao abuso e maus-tratos infantis. No domingo, eu volto para a revisão, língua portuguesa e, pelo menos, uma horinha de treino das discursivas. Certo? Então, é basicamente é isso, o cronograma, tá? Deixe nos comentários se você tem interesse que eu faço completo ou não, se você vai fazer o seu próprio, se você está estudando, como você está se organizando. É muito importante os seus comentários aqui no canal para estar ajudando no engajamento aqui. Certo? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, pessoal!